Gente, essa paciente me procurou porque ela traumatizou a unha dela numa caminhada, mas ela tem uma variação anatômica aqui, óssea, ó, gente. Se vocês perceberem, antes de todo trauma, sempre tem algum problema mecânico por trás, né, a maioria deles. Aqui ela tem uma leve saliência óssea nesse metatarso, não é uma joanete, não chega a ser uma joanete, mas já é uma saliência que já traz o dedão dela um pouco pro lado direito, né. E essa primeira falange do dedão aqui, do hálux dela, também é girada. Então, como ela fez uma caminhada muito longa, mais do que o normal que ela costuma caminhar, pressionou no segundo dedo o dedão dela, né, e acabou traumatizando aqui a unha. E hoje ela tá com dor, porque o sangue ele coagulou e ficou espesso aqui embaixo. E mesmo assim, conforme ela caminha, ainda encosta aqui. Então, o ideal é ela colocar um protetor interdigital sempre que fizer caminhadas longas, né, pra não traumatizar a unha. Nessa região também tá bem descolada aqui embaixo. Então, hoje eu vou fazer uma limpeza, vou usar bastante a lixa pra baixar bastante, pra gente aliviar essa pressão que ela tá sentindo aqui. Não tá inflamado nem nada, porque ela procurou ajuda logo, né, mas se o paciente não procura ajuda, logo inflama, traz outras complicações aí futuras, certo? Então, vou fazer a limpeza, que já vai dar um grande alívio nessa paciente. Tá bom. Tchau. 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 E aí E aí Agora ela tá bem fininha. E depois do trauma, ela ficou grossa, percebeu, né? E ela não é grossa, então é uma unha fina. E ela não é grossa. E ela não é grossa. E ela não é grossa. Sim, tu pensou que ia continuar grossa? Uhum. É só porque ela tava aqui. E por que que tem aquelas pessoas que tem alguma das unhas bem grossa? Ah, depende. Muitas das vezes é fungo, né? Ah. Mas nem sempre. Nem sempre. É, nem sempre. Às vezes pode ser o excesso de queratina mesmo, genética, entendeu? Nossa, agora você não vai se terminar com... O protetor, né? Aham, é só. O teu digital. Dá pra ver que é bem torto, ó. Uhum. Agora que tu percebeu, né? Nossa, claro que tu percebeu. Tá acostumada, né? Lógico. Olha só a diferença. Se tu olhar no espelho, tu vai ver mais a diferença ainda. Porque daí muda o ângulo da tua visão, sabe? Uhum. 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 A gente tem que ter um problema e nunca se ligou. Claro que sim. É, traumatizou porque foi um conjunto de coisas, tênis novo, muito longo, provavelmente a unha tava um pouquinho mais comprida do normal, sabe? É um conjunto de coisas assim. Não era pra doer mesmo. Agora eu consigo tocar? Sim, domingo tava latejando. Olha só que diferença, né? Nossa, não tá mais doendo. Domingo tava latejando assim, é horrível. Claro. Aí eu tomei um paracetamol, mas não passou. Meu Deus. Não, não ia passar se a gente não tirasse aquele sangue coagulado daqui. Aqui tudo tranquilo? Tá, tipo, um pouquinho só dolorido, sabe? Mas não... Sim, porque ficou um tempo sem unha aqui e agora tá vindo, né? Tu vai sentir ainda um pouco o crescimento da tua unha aqui. Mas isso é normal, não vai encravar nem nada, porque não tem tendência a encravar. Só que se tivesse um pouco dolorido, assim. Ah, é que não tem unha, né? Nós vamos fazer um acrílico agora, o que tu acha? Só pra proteger essa região. Pode ser, né? Muita meia, muita bota agora, né? Pelo menos, daí fica protegidinho, assim, um tempo. Tu não tem fungo, nada, então pode. Olha, eu sinto muito frio no pé, né? Aí quando o acrílico cair, pelo menos ele já vai tá um pouquinho mais crescido, sabe? Mais crescido, né? Ah, que bom. Tchau, tchau. Vou fazer uma partezinha de acrílico aqui, só pra proteger essa região. Tchau. 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 Obrigado.